Transforme suas noites com a poderosa oração da paz. Sejam todos bem-vindos. Em meio às agitações do dia a dia, muitas vezes nos encontramos inquietos quando as luzes se apagam e o silêncio se instala. Prepare-se para descobrir um caminho para o equilíbrio interior, onde a serenidade da mente encontra a quietude do sono. Transforme suas noites e permita que a poderosa oração da paz seja sua aliada na busca por um descanso reparador e revigorante. Vamos começar a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Criador, ao encerrar este dia e preparar-me para o descanso noturno, abro meu coração para receber a tranquilidade que tanto necessito. Enquanto o silêncio envolve a mente, recorro a vós para encontrar paz e serenidade. Conceda-me a sabedoria de liberar as tensões do dia, permitindo que minha mente se aquiete e meu corpo encontre o descanso merecido. Em cada respiração, sinto a presença reconfortante que guia meu ser em direção à quietude. Que a poderosa oração da paz seja minha aliada, envolvendo-me com sua energia curativa. Que as palavras possam refletir suavemente em meu coração, acalmando as tempestades internas e proporcionando um refúgio seguro para minha alma. Que durante esta noite eu possa experimentar a magia transformadora do sono tranquilo, preparando-me para um novo amanhecer cheio de esperança e vitalidade. Agradeço por esta dávida sagrada do descanso e confio que ao transformar minhas noites com a poderosa oração da paz, encontrarei a paz que tanto anseio. Que assim seja. Amém. Oração da Ave Maria Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ao concluir esta oração, lembramos que a busca por noites tranquila é uma marcha contínua e sagrada, que a cada palavra dessa oração ecoe em nossos corações, lembrando-nos entre a quietude da mente e a qualidade do sono, que cada noite se torne uma oportunidade para renovar não apenas nosso corpo, mas também nossa alma. Que cada despertar seja uma celebração, pois teremos nutrido não apenas o corpo, mas também nosso espírito. Comente o que você achou do nosso conteúdo, para o YouTube perceber que o vídeo é bom, e que vocês estão gostando. Deixar o seu gostei, porque é muito importante. Compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações.